Eu sempre falo, gente, que, por exemplo, bolo saudável funcional, que não tem glúten, ou que não tem leite, ou que não tem açúcar, qualquer bolo que tenha alguma coisa diferente, ou que você tenha esse diferencial sem alguma coisa, você pode, de cara, aumentar entre 20% e 25% no custo do seu bolo, só por esse valor agregado aí. Então, se você quiser vender pelo dobro, você pode já vender pelo dobro do custo, e ainda colocar entre 20% e 25% por ser um bolo que tem essa característica. Diferente de um bolo que é com farinha de trigo, açúcar refinado, margarina, leite de vaca. Então, assim, você já pode colocar entre 20% e 25% aí em cima do seu bolo. Mas tem um pulinho do gato aí, que é o que vocês precisam prestar atenção. Quanto menor o custo do bolo, mais dinheiro sobra no bolso de vocês. Música 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 Música